Conheça nesse vídeo 4 remédios caseiros sensacionais para acabar com a tosse seca, tosse com catarro, tosse alérgica e a tosse de fumante. Aproveita e já se inscreva no canal para aprender mais receitas de remédios caseiros para diversos males da saúde. Tossir é um mecanismo de defesa ou reflexo do corpo, que possibilita expelir alguma coisa que esteja dentro das vias respiratórias superior ou inferior. A causa mais frequente da tosse é uma infecção por vírus ou bactérias, especialmente nos meses mais frios do ano. Rinite, poluição, baixa umidade do ar, agentes químicos e cigarro também entram nessa lista. 4 remédios caseiros comprovados para a tosse Tosse seca Para tratar a tosse seca, um ótimo remédio caseiro é o chá de gengibre com limão, que possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir a irritação na garganta e nos pulmões, além de descongestionar as vias aéreas e aliviar a tosse seca. Esse chá também pode ser utilizado como remédio caseiro para a tosse em crianças, pois não apresenta efeitos colaterais. Você vai precisar de 140 gramas de raiz de gengibre, suco de 2 limões, uma colher de chá de mel e meio litro de água. Para preparar esse remédio, deve-se ferver o gengibre e a água em fogo brando, até que a mistura fique reduzida a metade do volume inicial e depois desligar o fogo. Coar e juntar o suco dos limões. Ao final, para adoçar, pode-se adicionar uma colher de chá de mel. O mel não deve ser usado no caso de bebês com menos de um ano. Deve-se tomar uma colher de sopa desse chá a cada 4 horas, enquanto a tosse persistir. Tosse com catarro Uma opção de remédio caseiro para a tosse com catarro é o suco de guaco com cenoura, pois possui propriedades broncodilatadoras e expectorantes, ajudando a eliminar o excesso de catarro e permitindo respirar melhor. Além disso, ao adicionar o hortelã-pimento ao suco, obtém-se a propriedade anti-inflamatória, que reduz as crises de tosse, principalmente nos casos de gripe, bronquite ou asma. Você vai precisar de 5 folhas de guaco, 1 cenoura, 2 ramos de hortelã e 1 colher de chá de mel. Para fazer o suco, basta misturar no liquidificador as folhas de guaco, a cenoura e os ramos de hortelã, depois coar e adoçar com 1 colher de chá de mel e beber 20 ml do suco várias vezes ao dia. Outra ótima opção de remédio caseiro para tosse com catarro é a infusão de tomilho, que possui propriedades expectorantes, ajudando a liberar o catarro e fortalecer o sistema imune. Tosse alérgica Para aliviar a tosse alérgica, é possível utilizar algumas plantas medicinais, como a hortiga, pois tem propriedades calmantes, aliviando o desconforto na garganta e, consequentemente, a tosse. Você vai precisar de 1 colher de sopa de folhas de hortiga, 200 ml de água. Para fazer o chá, é preciso colocar as folhas de hortiga na água e deixar ferver por 5 minutos. Em seguida, coar, deixar esfriar e beber 2 xícaras por dia. Caso haja necessidade, pode-se adicionar 1 colher de mel para adoçar. Tosse de fumante A chamada tosse do fumante é muito comum, tanto a quem ainda fuma, quanto nos que pararam há pouco tempo com o tabagismo. Para eliminar a tosse de fumante, beba chá de tanchagem, com frequência. Essa planta é um grande purificador dos pulmões. Ela livra o órgão de toxinas, inclusive da nicotina do cigarro. Há duas maneiras de fazer o chá de tanchagem. Se fizer com a planta fresca, lave 2 folhas, ponha 3 xícaras de água para ferver. Quando levantar a fervura, coloque as folhas na água e tampe a panela. Espere esfriar e tome 1 xícara 3 vezes por dia. Se fizer com a erva seca, ferva 1 litro de água e, assim que se formarem as bolinhas, coloque 2 colheres de sopa da planta. Tampe a panela, coe e consuma também dividido em 3 doses. As opções naturais para tratar a tosse não devem excluir o uso de medicamentos receitados pelo médico, principalmente em casos de tosse alérgica, que é tratado com antihistamínicos. Não esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.